Então galera, eu estou aqui no meu Gmail e quero falar sobre como utilizar essas estrelinhas aqui do Gmail. Lá de cada e-mail tem uma estrelinha, não sei como é que usa, é fácil. Primeiro vou levar vocês aqui, clica na engrenagem, configurações e descendo um pouquinho eu vou ter as estrelas. Está vendo que em uso eu tenho uma estrela e não em uso eu tenho várias estrelas e outros simbolozinhos que a gente chama de estrela também. Então eu posso simplesmente primeiro escolher as estrelas que eu vou usar. Eu vou escolher a estrela amarela, vou escolher a estrela laranja, a vermelha. Viu que eu só estou arrastando de baixo para cima e vou usar o checkzinho verde. Pronto, são essas quatro estrelas que eu vou usar. Eu posso usar todas, não tem problema. Como ele funciona? Um clique é a primeira estrela, yellow, amarelo, dois cliques é a estrela laranja, três cliques é a estrela vermelha, quatro cliques é o checkzinho verde. Na ordem que eu vou colocar aqui. Primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, quarto clique e quantos outros eu vou colocar. Eu posso colocar as estrelas fora de ordem também. Posso arrastar e colocá-las na ordem que elas quiserem. Beleza. Vou salvar as alterações aqui e vou voltar para a minha caixa de entrada para a gente entender como as estrelas do Gmail funcionam. Primeiro, as estrelas são marcadores que você dá o sentido. Nesse estrelas amarela tem o sentido que você quer dar. Eu uso, por exemplo, um e-mail que eu não quero perder de vista, eu dou uma estrelinha amarela, dou um clique em amarela. Um e-mail que eu tenho que responder em breve, um e-mail que tem alguma coisa que eu tenho que fazer, eu dou aqui uma estrelinha laranja. Beleza. Eu vou dar três cliques agora. Um e-mail que eu tenho um prazo para dar e o prazo já está se apertando, eu posso dar a estrelinha vermelha. E um e-mail que por acaso eu já resolvi, já coloquei, vou dar, eita, até passei direto. O checkzinho verde. Pronto, já deu o checkzinho verde, quer dizer que esse e-mail já está resolvido, tá bom? Então você pode dar o sentido que você quiser essas estrelinhas. Vai lá nas configurações, coloca na ordem que você achar melhor e aqui você vai administrando a medida que você quiser, ok? E aí você já pode dar o checkzinho nos e-mails que isso pode te ajudar na sua organização. Use bastante as estrelinhas porque elas são uma mão na roda. Galera, valeu e sempre que possível mais dicas chegando.